Este é o programa Agenda Econômica. Estamos examinando o papel dos investimentos diretos dos estrangeiros no Brasil. Nosso convidado é o professor José Luiz Oreiro, professor de economia. Ao meu lado, o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos entrar num tema que o senhor já mencionou, mostrou preocupação por ele, mas é a questão do controle sobre esses investimentos diretos dos estrangeiros, se eles são eficientes ou não. Estudos do IPEA avaliam que o papel desses mecanismos criados pelo governo para controlar esses recursos são ainda frágeis. O mais recente deles, desses mecanismos criados, foi no final de julho do ano passado, foi a taxação de 1% sobre operações de derivativos, derivativos cambiais, feitas por investimentos brasileiros ou estrangeiros no Brasil. A suspeita é que essa entrada de capital estaria burlando as medidas de controle para se valorizar na renda fixa. É isso que está acontecendo? Olha, eu imagino que em função da redução da taxa de juros, os ganhos de arbitragem com juros, juros no Brasil e juros no resto do mundo, tenham diminuído. Mas não é de admirar que você continue tendo entrada de capitais e utilizando alguns mecanismos que são, não são exatamente ilegais, mas são brechas na lei. Aí são duas coisas diferentes. Quer dizer, a gente não está falando de lavagem de dinheiro, a gente está falando de dinheiro legal, é só que está entrando para uma outra porta com outro nome para burlar a taxação. Com permissão legal. É, com permissão legal. É o caso como na sonegação e elisão fiscal. É. Elisão não é ilegal, mas... É. Então, veja bem. Controle de capitais, eles... é como se fosse uma espécie de jogo de gato e rato. Ou seja, a todo momento o pessoal do mercado financeiro vai estar tentando buscar uma forma de burlar os controles. Isso faz parte do jogo. Legalmente. Legalmente, é claro, porque eles ganham dinheiro com isso. Quer dizer, uma coisa é, como eu falei, a questão da ilegalidade, isso eu não estou tratando aqui. Então, o sistema financeiro tem todo o incentivo do mundo para burlar os controles porque eles ganham dinheiro em cima disso. A questão é, nós já sabemos disso. Como é que a gente lida com esse fato? Tem gente que vai dizer o seguinte, olha, dado que sempre vai haver gente burlando os controles, é melhor não ter controle nenhum. Eu não sou favorável a essa posição. Eu acho que a gente tem que reconhecer o problema e fazer com que os controles de capitais sejam dinâmicos. O que significa dizer isso? Toda vez que você detectar uma porta de saída, você vai lá e fecha. Agora, como fazer isso? O ideal seria que o Banco Central tivesse uma divisão especializada em controle de capitais. E não tem? Eu acredito que não. Agora, não posso dizer enfaticamente. Mas como é que seria essa divisão? Seria uma divisão de técnicos, economistas, contadores, advogados, eventualmente engenheiros, que estariam a todo momento monitorando o mercado financeiro para detectar possíveis janelas, possíveis portas pelas quais os capitais estariam entrando para se evadir desses mecanismos de controle. Tem que ser uma divisão de pessoas extremamente bem pagas, porque certamente do lado de lá vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro. Então, teria que ser realmente as pessoas muito bem pagas, muito bem motivadas, que se divertissem fazendo esse tipo de jogo. Não, porque é um jogo. É um jogo de gato e rato. Você vai caçar o ratinho. O ratinho é o pessoal que está tentando entrar com dinheiro no Brasil para uma porta que bypassse os controles. E o gatinho vai tentar pegar o ratinho que está tentando entrar pela porta que não lhe é devida. Então, você precisaria desse tipo, o Banco Central, para fazer esse tipo de trabalho. Certamente, no meio dos radinhos, deve ter uns ratões meio grandes também. É, não, é. Certamente tem uns ratões. Professor, no Brasil, os investimentos são classificados como investimento estrangeiro direto quando o aporte visa deter pelo menos 10% das ações ordinárias ou do direito de voto em uma empresa. Essa base de 10%, muitas pessoas consideram esse nível de 10% baixo. poderia facilitar esses controles. O senhor concorda com esse raciocínio? Concordo com esse raciocínio. 10% é um patamar muito pequeno? É muito pequeno. É muito pequeno. Você precisaria aumentar isso aí. Porque, senão, você cria uma porta muito fácil de você burlar os controles de capitais. Então, voltando àquele raciocínio da ideia dos controles dinâmicos. Qualquer legislação que a gente passe agora, digamos que o governo passe uma nova legislação controlando os capitais X, Y, Z, W, etc. Você vai ter gente burlando. Significa que você precisa de uma divisão do Banco Central que esteja captando essas formas de contornar os controles e, imediatamente, já fazendo uma nova legislação para fechar essa porta. Então, os controles têm que ser dinâmicos. E outra coisa, eles têm que ser abrangentes. Não adianta você fazer controles a tipos específicos de capitais. Isso é uma coisa que eu venho já há algum tempo enfatizando isso nos meus artigos para a grande mídia. Se você quer fazer controle de capitais, você tem que fazer bem feito. Significa o seguinte, eles têm que envolver todo o tipo de ingresso de capitais no Brasil, inclusive investimento externo direto. Porque se você deixa o investimento externo direto de lado, você não tem nenhum benefício porque, como a gente viu com os dados, uma pequena parte só do investimento externo direto que traz aporte de tecnologia, mas devido a essas brechas na legislação, é possível que uma parte do investimento, é possível e altamente provável que uma parte do investimento especulativo esteja entrando como se fosse investimento externo direto, portanto, sem pagar o que é devido em termos de OF, etc. Eu perguntaria ao senhor, o senhor falou desse grupo aí de busca do rato, está um jogo, está uma coisa muito interessante, está aí uma proposta para ser analisada pelo Banco Central. Eu perguntaria ao senhor, montado esse grupo, a base de dados, de informações, elas são crives, elas existem? Ou seja, o Brasil já tem uma base de dados... O Banco Central monitora o mercado financeiro o tempo todo. Então, o senhor, base de informação que tem, está precisando de um grupo para operar essas informações? Claro, isso é do Banco Central. O Banco Central não só ele tem acesso, como ele tem direito... São boas informações? São boas informações. São boas, ele tem direito a requisitar essas informações porque o Banco Central é um regulador do mercado financeiro. Mesmo assim, há avaliação de que há burro. Porque você tem que criar esses mecanismos. Isso não é uma coisa que o Banco Central faça assim, ou seja, tem que haver uma decisão para que se crie esse mecanismo, se crie essa divisão, vai ser a divisão lá, X, do Banco Central, que vai fazer a caça aos ratinhos. Seria um serviço de inteligência estratégica? É, seria. Pode ser. Algum país que o senhor poderia citar que tenha esse mecanismo modelarmente? Olha, não existem exemplos, por uma simples razão. Os países desenvolvidos não têm controle de capitais. E os países em desenvolvimento que têm controle de capitais têm um sistema financeiro muito menos desenvolvido que o brasileiro. Então, o Brasil é um país sugêneres. Devido ao histórico de alta inflação no Brasil, o sistema financeiro brasileiro é extremamente sofisticado, do ponto de vista operacional e técnico. Está acima de qualquer sistema financeiro de país emergente. Comparar com o da Rússia ou da China, etc., deles é primitivo, comparado com o nosso. Mas, como nós somos um país em desenvolvimento, como é, daqui não é conversível, nós precisamos de controle de capitais. Então, é claro que nós vamos ser um caso único, que nós precisamos de uma solução única. A solução única é criar esse sistema de inteligência dentro do Banco Central. Eu acho que talvez tenha que criar uma carreira específica no funcionário público. Talvez até uma legislação específica. Talvez até uma legislação específica. Mas criar lá a divisãozinha dos nerds, lá do pessoal do Banco Central, que vai fazer um joguinho, vai se divertir caçando ratinhos. Esse pessoal vai ganhar 50, 60 mil reais, até porque os outros, do outro lado, ganham muito mais do que isso. Mas esses caras vão fazer esse papel, essa função que vai ser fundamental. Então, é uma proposta, sai do agente econômico. Com certeza. Professor, uma outra tabelinha aqui, pedindo a sua consideração. De acordo com o levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as operações com valor inferior a 10 milhões aumentaram 44%. Por sua vez, houve também um aumento de 233% das grandes operações, com valor entre 500 milhões e 1 bilhão. As duas coisas estariam acontecendo conjuntamente, diz o estudo do IPEA. É uma forma eficiente, portanto, de fazer a burla dos mecanismos? Provavelmente, eu não tive acesso aos dados do estudo, mas provavelmente são as portas pelas quais você está burlando. Isso são indicadores. Veja bem, se você tem uma, voltando ao tema da divisão do Banco Central, se você tem uma divisão do Banco Central que tem tempo real, todas elas conseguem detectar para onde o dinheiro está entrando. Então, dados desse tipo, que já acenderiam um sinal amarelo, dizendo, opa, o que está acontecendo aqui? Por que está aumentando tanto as pequenas operações e tanto as grandes operações? Mas não é sintomático, professor, que o senhor mesmo reconheça o grau de sofisticação e profissionalismo do sistema financeiro brasileiro e, ao mesmo tempo, nós não disponhamos ainda de um mecanismo de controle mais eficiente sobre a entrada de capitais? Veja bem, aí tem a questão ideológica. Aí é que entra a ideologia. Quer dizer, durante a década de 90 e até 2004, 2005, a ideologia predominante na formulação de política econômica brasileira era neoliberal. Então, você não deveria ter controle de capitais. Eu lembro que o Fernando Henrique chegou a dizer que o Brasil não queria controle de capitais porque queria ser um país desenvolvido. Aí o Fernando Henrique tomou a consequência por causa. Quer dizer, os países desenvolvidos, depois que ficaram desenvolvidos, aboliram os controles de capitais. Aí ele estava tomando a consequência como se fosse causa. Mas, enfim... Mas, de certa forma, entraram nessa crise pela falta também de controle dos capitais. Em parte. Em parte, parte falta de regulação do sistema financeiro. Falta de regulação. Mas, veja bem. Então, essa ideologia impediu uma série de propostas de política econômica. Quer dizer, eu lembro bem que você falar de controle de capitais no Brasil até 2005 era você ser taxado de comunista. Mas como comunista? Quer dizer, era absolutamente normal nos países do primeiro mundo os controles de capitais... É um progolodito econômico. É, exato. O Chile tem? O Chile teve. Ele aboliu. Foi feito durante o governo do general Pinochet. Mas, de comunista, não tinha nada. Mas, então, essa predominância da ideologia neoliberal certamente impediu o desenvolvimento de uma série de instituições como essa da divisão do Banco Central. Devo lembrar que até 2004, 2005, havia uma proposta feita pelo Pessoa Arida e pelo Edmar Baixo, o André Lara Rezende, de plena conversibilidade do real, em que você acabaria com todos os resquícios de controle de capitais existentes na legislação brasileira. E aí é uma coisa importante a gente chamar a atenção. Houve uma liberalização financeira nos anos 90 que, estritamente falando, foi ilegal. Como é que significa estritamente falando? Ela foi feita por intermédio de cartas circulares do presidente do Banco Central, mas ela se opunha à legislação maior, que vem da década de 60, que previa a existência de controles. Então, havia uma tensão entre a legislação menor e a legislação maior e o Edmar, o André e o Pércio queriam acabar com essa tensão, simplesmente suprimindo a legislação maior. Então, veja bem como a ideologia impediu que uma série de mecanismos fossem desenvolvidos. Foi a partir de 2005, 2006, aí não interessa o que aconteceu, foi um evento político externo, que mudou a condução da política econômica e aí nós começamos a repensar controle de capitais, começamos a repensar desenvolvimento, etc., etc. Naquele quadro, aquele cenário que o senhor descreveu, onde a ideologia alterava até a própria legislação, pode-se enquadrar também a CC5? A CC5 é anterior ao episódio que eu estou te falando, mas certamente a CC5 foi o primeiro passo na liberalização da conta de capitais no Brasil. Se não me falha a memória, ela foi feita no apagar das luzes do governo José Sarney. Se não me falha a memória. Mas realmente eu não... Professor, esse grupo de nerds ganhando 50 mil reais, que eu acho que vai aparecer muitos bons nerds para concorrerem ao concurso do Banco Central, obviamente não é para só analisar o dinheiro de fora que entra, mas também o dinheiro de dentro que sai. O site da Receita Federal considera que os ativos externos detidos por residentes nos países em desenvolvimento estão subestimados nas estatísticas desses países, porque os investidores procuram pular sempre as fiscalizações e tal. O México, por exemplo, reportou um fluxo de investimento estrangeiro para os Estados Unidos de 1 bilhão, oficialmente. Só que lá nos Estados Unidos, as estatísticas americanas disseram que não era 1 bilhão coisa nenhuma, era uns 5,3 bilhões, ou seja, a diferença é só de 4 bilhões. E países como a Malásia nem mesmo registrem esses ativos nas suas estatísticas no balanço de pagamentos. Como que o Brasil se enquadra nisso? Olha, o Brasil está... Bom, aí são duas coisas diferentes. Tem um movimento que eu acho legal na economia brasileira, que é a transnacionalização das empresas brasileiras. Legal, bacana. É, legal no sentido de bacana, não no sentido jurídico, não no sentido jurídico. Fribor, Jardim, todas elas. Exato. Quer dizer, você tem empresas brasileiras que, pelo porte, pelo tamanho, pela tecnologia que dominam, já são capazes de operar como empresas transnacionais. Isso é bom. Acho que é uma coisa boa para a economia brasileira. Outra coisa é a remessa de dinheiro para o exterior, que muitas vezes pode ser feita de forma ilegal ou, quando muito, para burlar a tributação, etc. São duas coisas diferentes, então. Eu acho que esse movimento de transnacionalização das empresas brasileiras pode ser um movimento benéfico, mas esse segundo, que você tem remessa de dinheiro para o exterior burlando fiscalização tributária e, muitas vezes, também dinheiro obtido de forma ilegalmente no Brasil, aí você tem que realmente colocar um olho maior nisso. Talvez seja o caso, além do departamento lá do Banco Central, você ter um departamento na Receita Federal para fiscalizar esse tipo de coisa, também com nerds, etc. Só que aí é um pouco diferente a natureza do problema. Não é só porque um é fiscalizar a entrada, o outro é saída, mas é porque o outro envolve questões, às vezes, até criminais, entendeu? Então, realmente, você precisa separar essas coisas. Uma última pergunta aqui, ainda temos um tempinho, embora já esteja ao final, é que a própria Receita, ela reconhece que as estruturas oligopolistas e as barreiras à entrada deixam poucas opções às empresas dos países em desenvolvimento para ter acesso a um mercado maior e cobrir algumas distâncias do seu atraso tecnológico, a não ser transferido parte do seu capital para empresas estrangeiras. Não é um reconhecimento desse processo de desnacionalização que estaria acontecendo hoje no Brasil? Isso é a explicação econômica do porquê que você tem a venda de empresas brasileiras para empresas internacionais. Então, agora, como você reverter isso? Eu acho que a gente só pode reverter isso se você tiver uma política consistente de aumento de competitividade da economia brasileira que permita com que gradualmente as empresas brasileiras exportem mais e mais para o exterior. Na medida que elas fizerem isso, elas vão adquirir tecnologia, vão adquirir know-how, etc. E com isso você vai diminuir os incentivos para elas participarem de fusões e aquisições com empresas estrangeiras. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Nós queremos agradecer a sua audiência, as suas críticas, as suas dicas, as suas sugestões são muito bem-vindas. Elas podem ser enviadas para esse site que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br.tv. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Agradecemos também muito a presença do professor José Luiz Loureiro, da Universidade de Brasília, e também o meu colega jornalista Davi Emerick. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.